A sua família tá na mão de Deus O seu casamento tá na mão de Deus A sua saúde tá na mão de Deus Todos os seus projetos estão na mão de Deus O seu futuro não está perdido, está garantido Tá na mão de Deus 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 Ninguém pede a sua vitória Como fosse agora Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Ninguém pede a sua vitória Como fosse agora Tá na mão de Deus Tá na mão de Deus Está na mão de Deus